Oi, casa... E aí, mano? Tô aqui na DLC do Elden pra finalmente enfrentar o último boss e fechar aqui a DLC. E é lógico que, né, é minha obrigação fazer uma build de Guts o mais bruta possível pra finalizar a DLC com estilo, né? Tipo, eu sei que o último boss é o Radan, é impossível não ter tomado spoiler disso, mas... No geral, eu fiquei bem feliz porque ninguém deu spoiler de basicamente nada, tá ligado? É que os vídeos estavam pegando bastante view, então sempre chega um ou outro e fala Ah, já matou o último boss, já queria ver tu lutando contra o Radan, aí acaba que... Dá um spoilerzinho, mas fora isso, o playthrough inteiro sem levar spoiler de nada, cara Eu fiquei impressionado mesmo, melhor comunidade, não tem como ver Então, é, eu deixei a build mais otimizada possível, né? É uma build de força, só que tem sangramento também O espadão do Guts fica bem em força quando se coloca sangramento, né? E é puro dano físico, é assim que funciona essa escala de sangramento, né? Não é dano mágico nem nada do tipo, é puro dano físico A força tem um cap de 54, né? Quando você tá usando com duas mãos Aí usando em duas mãos a partir daqui não ia dar mais tanto dano Então eu coloquei o resto em arcano, aí fica com sangramento bem alto e ainda continua sendo puro dano físico, né? Então, mesmo que o inimigo tenha resistência a sangramento, o dano físico ainda é muito alto, né? Esse espadão aqui é bruto demais, hein? Aqui na DLC colocaram uma armadura que combina muito... Nossa, é muito parecida, cara Antes a gente usava essa daqui pra ficar parecendo com o Guts, mas essa daqui parece muito mais, hein? É insano, hein? Ó, esses daqui são os skills que eu tô usando, são os meus favoritos do jogo Esse daqui é simplesmente um movimento que o Guts faz na Berserker Armour Tipo, é... É simplesmente igual E é isso, cara Uma das maiores referências que tem é essa skill, cara Sem o Guts, sem Berserker, não ia existir Elden, não ia existir Dark Souls, tá ligado? Pelo menos não do jeito que são Porque o Miyazaki se inspira pesadamente no Berserker, né? Pra fazer os jogos E dá pra ver em cada canto que você entra tem referência à Berserker Você tá vendo essa grama aqui? É referência à Berserker, mano E é isso É basicamente isso Tem o Cassus Gigantes, que pra mim é a skill mais forte do jogo Pelo jeito que eu jogo, né? No caso Dá muito dano de postura Quebra tudo que vem pela frente Derruba os inimigos Então é o famoso levanta-quenga, mano E tem o Rugido Bárbaro Que combina muito com o Guts, né, gente? Esse daqui ele muda os ataques fortes Se aperta o golpe forte uma vez, ele faz isso Aí se tu quiser apertar de novo, ele dá mais um E dá pra fazer carregado também, né? Dá pra fazer ele leve Aí se tu carregar a segunda parte, ele dá um pulão E tem bastante equilíbrio Esse daqui é bem difícil de ser interrompido, saca? E como são ataques consecutivos, também dá sangramento Sem contar que só o Rugido em si Ele já bufa o teu ataque, né? Eu curti bastante essa armadura aqui, véi? Se vocês quiserem deixá-la mais colada no corpo É só deixar assim, igual com essa config Porque se fizer assim, ó, ela começa a ficar grandona, tá ligado? Aí assim, ó, combina um pouco mais Ó, vou passar pelos parâmetros aqui bem rápido Aí caso vocês queiram fazer um Guts parecido com o meu É só ir no player do YouTube Aí você deixa ele em 2x reverso Aí dá pra ver direitinho em câmera lenta e copiar É assim que ficou meu Guts Meu cabelo também Sobrancelha Esse daqui E esse daqui Aí Ó, ele sem armadura fica mais parecido assim Só que, né? Se tu deixar assim, ele vai ficar gordão na armadura Então você tem que ser obrigado a deixar o bagulho, tipo, assim Deixar ele mais magrinho, tá ligado? Só deixa só o braço no 90 Que é o máximo que dá Aí ele não vai ficar tão gordo na armadura Então é, mano Assim que ficou meu mapa Explorei cada canto possível E vamos fechar essa última área E ir pro último boss E o fechado é esse aí Logo logo a gente começa os PVP Tá, no último vídeo eu tinha ficado perdidão aqui nessa área Acho que é louco Isso daqui é um labirinto ao céu aberto Gostei muito dessa área aqui, cara Tem a vibe insana de Shadow of the Colossus É isso, cara É muito lindo É literalmente uma pintura Engraçado que o gráfico do Elden nem é tão bom assim, sabe? Tipo, não é um gráfico Ai, nova geração É bem simples, na real Só que a direção de Arshin em si Acaba deixando o jogo mil vezes mais lindo Não tem como, cara Deixa eu testar esse daqui É, é muito forte, mano Principalmente contra mob que leva Stagger Ou boss que leva Stagger A Malena também leva Stagger pra esse daqui Vai ficar preso, tá ligado? Deixa eu colocar um bagulho pra curar a podridão Olha o time dos iframes Tá, agora não foi Esses bichos parecem Maguinhos no PVP Nossa É muito bruto esse daqui Deixa eu testar esse daqui Nossa Esse daqui é muito forte também Os dois deram o mesmo dano Vamos dizer assim Só que aquele lá não gasta mana, né? Esse daqui gasta muita mana Ah, já tem uma fogueira pra cá Tem um boss ali na real Logo de cara Já vamos começar com o boss É, último vídeo Então dá pra mim ter feito mais um boss, né? Aqui como que eu não sei onde que eu tô Então meio que não dá Eu coloquei aquele lixo de refletir Bastante gente tem me pedido pra usar ele Isso daqui o jogo fica basicamente com aquela mecânica de refletir golpe do Sekiro, né? Você spamar bloco Olha, em falar nisso Fica olhando minha mão esquerda Tá vendo que ela tá meio que flutuando assim Tipo Ela não tá conectando com a arma Aí se eu beber o frasco Agora ela já vai pro bloco direto Ó Minha mão esquerda ela não fica mais flutuando Eu tô spamando e ele só faz isso, ó Só bloqueia direto Então ele melhora o bloco E ainda ganha aquela mecânica de refletir Tipo Sekiro, né? Aí você pode apertar o golpe forte Que ele dá um counter Ah, vamos ver qual que é desse boss aqui Ó, dá pra invocar alguém aqui Pô, eu não gosto muito dessa parada Porque é assim, cara Sekiro eu acho que é um jogo muito fácil Porque você não precisa saber o golpe de ninguém Você só sai spamando bloco e já era Romina Só spamar bloco, cara É muito fácil, velho Mano, a minha moral é muito quebrada esse jogo E aí Vamos lá. 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 Cacete. Só a gente ter infinitado um boss usando o Reflect. Eu já me acostumei errado já. E vou ignorar os movesets de todo mundo só. Block. Block. Ah, você tá atacando? Block. Magia. Block. Ele bloqueia a magia também. É, até que tá com uma vibe bem parecida de Janor Londo. Lá era meio assim também. Essa área tá maior do que parecia. Ai, caraca. Beleza. Ah, tem coisa lá no chão ainda. É, agora vai ter os mobs pra gente rasgar com essa build ali. Vamos ver quem pula mais. Nossa. Cara, pra jogar com espadão, uma coisa que eu tenho que recomendar pra vocês é sempre tentar usar o máximo possível esse golpe agachado. Esse daqui você não fica sem estamina nunca, cara. E é um golpe que sai muito rápido e dá bastante dano de postura, né? Porque sempre que você agacha, a estamina começa a recuperar mais rápido, né? Ou seja, você dá um golpe e agacha. Só esse tempinho assim que você dá uma agachadinha de leve, você já recupera bastante estamina pra manter sempre. Eu queria que ele não estivesse me atacando de longe e eu consigo mostrar. É muito difícil ficar sem estamina fazendo isso, né? Lógico que você não vai fazer só isso a vida toda, só que esse daqui pode ser o seu ataque principal, né? Quem joga pvp já sabe disso, né? Caraca, o cara fez chover, velho. O cara fez chover, velho. Mas não. Eu usei o bagulho em um boss. E já comecei a acostumar. Tô todo torto. Tô com a gameplay toda torta, velho. Qualquer coisa que eu vejo eu quero bloquear. Aí ferrou. Desse jeito eu vou ter que acabar voltando a usar. Já era. Minha mente já acostumou. Tá, tem um maguinho me fuzilando aqui. Meu amigo. Não sei como que foi, mas tranquilo. Que do UFC tem 161. Mãe? Se você pôr um com o seu ataque, não. Não. Olha bastante. Eu faço isso agora. Ah, com o nosso inimigo! Eu tinha visto ele ali no fundão, voltei pra tomar uma água que a minha garganta tá arranhando já. Quando eu fui pra lá de novo ele tava me esperando, gostei, gostei, faça mais mesmo. Essas portas aqui são bem interessantes né, deve ter vários easter eggs aqui, eu poria, acho que eu cheguei a ouvir sobre essa espada aqui, alguém pediu pra fazer build com ela na real, não é uma espada, é uma twin blade né, interessante. Vamos levantar a canga aí, pra ficar esperto, respira. Ah, encantamento novo, eu tinha pego alguns encantamentos novos, eu peguei esse daqui também, aquele lado foi do leão dançante. Nossa, tava faltando uma morte por queda né, muito tempo já sem morrer de queda, pior que eu nem sei onde que eu tava no mapa agora. E os inimigos deu todo respawn né, só tava andando por cima de uma árvore, ah beleza, aquele cara tá ali de novo. Tá né, como ele vai, vai fazer chover de novo. Nossa, mano eu tô falando cara, caça os gigantes, é a skill mais forte do jogo, não tem como. Como ele vem? Pô, pássaro maguinha é sacanagem, pássaro maguinha é a evolução dos games. Ai, ai é fã. Ai, ai é complicado. Era pra eu ter guardado o bagulho no bagulho, apesar que eu só tô indo de um lado pro outro assim, então é tranquilo de trocar. Pássaro, eu tô muito rápido no swap, velho, que isso, caraca. Essa é uma coisa que eu recomendo vocês aprenderem, sabe, dar swap de arma assim, porque facilita muito a build, sabe. Porque tipo assim, tem bastante gente que gosta de usar mais de uma arma numa build, né. Mas aí fica usando elas assim, uma do lado da outra, inclusive eu usava assim né, minhas builds era tudo assim. Eu usava uma e trocava pra outra, só que né, é muito peso. Então o swap desse jeito te permite economizar uns pontos, né, muitos pontos na real. Não é uma coisa muito fácil de fazer, porém, não é tão difícil também, sabe. Eu achava que era muito mais difícil de fazer isso. Caraca, já chega voando. Fogo super herói. E aí, tropeçou aí. Levanta aquele gato. Esses bichos são muito duros, velho. Cara, esse lugar tá muito lindo, velho. É engraçado de eu ter que tá as estruturas, sair na areia assim. E eu tô no céu, né, literalmente. Ah, o outro daqueles... Ah, esse daqui parece ser de vento, né. O outro foi de gelo. Aí tinha aquele lá de choque. Caramba, ainda me clipou, que isso. Eu não fiz outra coisamente, Mikula, eu era tão ansioso. O que é isso? A Lida tá como? Tá braba, mano Ah, vai ser tipo invasão, será? Invocação É, eu acho que vai ser tipo invo... Caraca, e agora o que eu faço? Dá pra sumonar eles? Quem é esse daqui? Ah, o Tollier Eu acho que é Tollier, né, que se fala Ou Tiolier Não sei, não sei Tollier Mano, minha mensagem foi avaliada tantas vezes Dependendo de como for Se for o boss, eu deixo ele me matar E eu vou sem os summons mesmo Não tem por que chamar sumon, sabe? Não dá para aproximar o Mikula, o tipo A Lida do Niedade Dryleaf Dane E os nossos alíos Nunca vão permitir isso Ah, vai ser tipo PVP Ah, então eu vou ir sozinho mesmo Não tem por que chamar os summons Cadê o meu sumon na real? Esse é o nosso momento Caraca, tá dando um daninho decente, tá? É, mas eu não entendi Cadê o... Cadê os caras? Tá, eu vou ir sozinho mesmo Se é estilo PVP É o que eu mais quero jogar Treygan Não tem por que ir com a ajuda Mas eu só não entendi Onde que foi parar meus summons Não sabe Não tente, o Mikula, o tipo O Niedad O Niedade O Niedade Dryleaf Dane E os nossos alíos Israel Nunca vão permitir isso Eu sou a Redmane, Freyja. O tempo chegou. Eu não consegui esperar por um verdadeiro foe. Este é o nosso momento. Vamos fazer algo para lembrar. Você foi bem. Em sua parte. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É apenas como a mulher disse que seria. Senhor da Terra. Senhor da Marica. Você também deveria enfrentar o Reconhecimento. Oh, Mikala. Por favor. Remedie. Marica. Você e eu. Estão lutando. Tragedia que isso é. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu estava falando com você como um compatriotão. Quando você estava antes da com a comandante. Mikala, o tipo de que nos esqueceu. Desculpe. Por causa da apologia. Eu vou revelar o março da minha esfera. Se as meninas. Que mudanças. Que te entreguem à morte. Sim. Que medo. De uma donate. Pelo menos dano. Tô. 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 Que bonito. O que o Senhor está morto? O Senhor está morto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, que luz. Tchau, tchau. Caraca, nossa. Braço cruzado, cara. Na moral, velho. Na moral, mano. Cara, o Radan é insano, velho. É o ser mais insano de todos. Não existe. Tá, bora ser amassado. Tá, bora ser amassado, velho. Nooo. Nooo. O que é que eu ganhei? Até que tá previsível esse golpe dele Caralho Lord Brother At long last you are returned Tarnished one Aspiring Lord of the old order If you have known sin, if you grieve for this world Then yield the path forward to us To I, Nicola And my promised consort, Radhan That's crazy That's crazy Ah no So 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 That's okay That's That's This So So Caraca, fui amassado, velho. Caraca, olha a vida dele. Meu amigo, agora doeu. Caraca, olha a vida dele. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.